Desculpa responder sua bima e a sua ligação De nós dois ficar, vai ter que esperar eu enjoar Em bares e poucas estranhas, nos revezamentos de cama Amanhã pode ser que eu volte mais até lá Vai ter que esperar eu enjoar Em bares e poucas estranhas, nos revezamentos de cama Amanhã pode ser que eu volte mais até lá Vai ter que esperar eu enjoar Soltei a sua mão e descobri Que sem voar voei tá longe de você Se tá na esperança de nós dois ficar Vai ter que esperar eu enjoar Em bares e poucas estranhas, nos revezamentos de cama Amanhã pode ser que eu volte mais até lá Vai ter que esperar eu enjoar Eu enjoar de bares e poucas estranhas, nos revezamentos de cama Amanhã pode ser que eu volte mais até lá Vai ter que esperar eu enjoar Música 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 Amém